A CIDADE NO BRASIL 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 Demonstration A cota vai chegar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Você vai, eu quero Amor, você fala de sacanagem pra chacana Eu quero, eu quero, eu quero É que nem a música que é a música Mas conhece Você, você, você Você, você Você, mas conhece A cota vai chegar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, você Eu quero, amor Amor, amora amor, amora amor Amor, amora amor Mija te amando de mim Mija te amando Graça e testou Ação, filha Amor, amora amor Amor, amora amor Chega ao clar Pescar o meu lado, sem te cantar Quando chegar, quando se encove Na agonia, vira o chão com o clube Mas quando chegar, apagando o seu momento Quem sabe disso, quem sabe de mim? Você é meu coração, você é meu coração Quem sabe disso, quem sabe de mim? Você é meu coração, você é meu coração Eu só estou sabendo a quando assista Eu só quero nem saber que eu tenho Você é meu coração, você é meu coração Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eu só quero nem saber que eu tenho 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 Você é meu coração, você é meu coração Maravilha, 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 rapaziada, rapaziada E a rapaziada do Missura, que está na área, que é uma rapaziada que dia 14 de novembro, vés a hora de feriado, vai estar fazendo uma rola de sussama, assim vai estar gravando, vai estar gravando o CD e DVD, então a gente também vai estar participando Obrigada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh , oh, 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 oh. Música 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 bem especial. A gente vai gravar o pavote todo aqui e a gente vai obedecer a vários grupos da Bachada Santista que fizeram sucesso. Grupo Tempero, Grupo Família, Grupo da Melhor Atualidade, Grupo Feitiço, Grupo Entropiso e muita gente legal cantando esses pavotes com a gente, sataninha. Valeu? Então vai ser um repertório exclusivamente da Bachada Santista. Esperamos todos vocês. Amém. O que mais tem medo é a saudade Eu vou ser qualquer mulher I'm gonna secar Oh meu Deus Sem você me unitá O守á Só eu o ar Só tem barra o ná Ah 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 O эпida Vai com o ar Só eu o ar Só é barra o ná Saia com chão vai pra E aí E aí Eu vou te responder E aí Te botão E aí Eu vou�대ver Amém. 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 Amém.